Doutor, queria que você explicasse pra gente o que aconteceu exatamente com o Raniel e como está o quadro dele no momento. Bom, boa noite a todos. O Raniel chegou do Paraguai andando normalmente, sem dor nenhuma, e no dia seguinte, na apresentação dos atletas aqui na revisão médica, ele começou a apresentar muita dor na panturrilha, um endurecimento muito grande na região com uma dor desproporcional. Aí nós fizemos a suspeita que ele estava apresentando uma trombose venosa profunda, foi levado pra um centro diagnóstico onde foi feito um ultrassom Doppler e foi constatado essa patologia. Bom, no momento o quadro dele está estável, ele melhorou clinicamente e a gente espera que ele vá melhorando progressivamente nos próximos dias. O caso dele tem relação com o Covid-19 e quais os riscos que uma trombose pode causar? É difícil a gente falar que tem relação com o Covid-19, mas essa patologia, o Covid, tem mostrado muitos fenômenos tromboembólicos e ele teve um fenômeno tromboembólico. O Raniel teve Covid há um mês, foram feitos todos os exames pra volta dele, ele estava completamente normal. E as complicações que podem acontecer, uma embolia pulmonar e uma síndrome compartimental, que são casos graves. Última pergunta, o Raniel vai ser transferido para São Paulo? Quais serão os próximos passos desse tratamento dele? Amanhã ele vai ser reavaliado novamente pelo vascular do hospital onde ele está internado. Se o vascular o liberar, ele será transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde ele ficará internado lá em São Paulo, sendo reavaliado diariamente pela equipe do hospital em São Paulo. Amém. 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 Amém.